Este ano registrou um aumento de assustadores 345% no número de multas por excesso de velocidade nas rodovias do Paraná. Foram 110 mil flagrantes de motoristas só no primeiro trimestre do ano. Nas operações do Estado são registrados flagrantes absurdos, como este veículo a 212 km por hora no norte do Paraná. Capitão Batista, comandante da 2ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, analisou os números registrados. Nós temos a Operação Ciclo, que foca justamente nos locais onde ocorreram acidentes com óbitos e feridos, e constatado que um dos motivos era o excesso de velocidade. Diante disso, a determinação é para que se façam operações de radar constantemente, e nessas operações nós flagramos constantemente motoristas acima da velocidade. A situação aqui no sudoeste do Paraná é melhor ou segue a média estadual? Ela é um pouco mais baixa do que a média estadual, mas mesmo assim, vários condutores são flagrados com excesso de velocidade aqui no sudoeste. Teve um aumento aqui no sudoeste em mais de 100%. Vale lembrar o valor das multas por excesso de velocidade aplicadas aos motoristas apressadinhos. Até 20% acima do limite, R$ 130. De 20% a 50%, R$ 195. E acima de 50% do limite, o valor é aplicado vezes três, R$ 840, além da suspensão do direito de dirigir. Mas não é por causa da multa que a gente lembra, você motorista deve respeitar os limites de velocidade, como no caso aqui da nossa PR-280, que é de 100 quilômetros para carros pequenos. É por causa da sua segurança e das pessoas que amam você e que estão esperando o seu retorno. Então os motoristas têm que tomar bastante cuidado, respeitar a sinalização e respeitar o próximo. Então esse, inclusive, é o tema do Maio Amarelo, respeito e responsabilidade para que todos tenhamos um trânsito mais seguro.